...nazistas, nazistas, e esse Gustavo Gaia, isso é a pior espécie que tem, nazista, fascista, o cara que foi lá em Brasília bater numa enfermeira lá, eu não tenho o menor respeito. Ele bateu numa enfermeira? Bateu numa enfermeira, na frente do Congresso Nacional. E se ele fosse homem, Gustavo Gaia, ele vinha aqui debater comigo aqui, se ele fosse homem. Esse respeito ataca, achincalha, rebaixa, humilha o Congresso Nacional, retalhando um deputado federal por um discurso que ele fez na tribuna, em que ele criticava o trabalho de um delegado que atuou por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E com isso, nós chegamos ao cúmulo do cúmulo do absurdo. Eu vou mostrar tudo isso pra você, com direito a vídeos, esse cúmulo do cúmulo do absurdo, mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, deixar aí o seu joinha, não esquece de seguir o canal. Vamos lá, sem enrolação, veja essa notícia aqui do jornal O Globo, de uma semana atrás, do dia 11 de outubro. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Essa notícia, gente, veio logo depois da aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, de quatro propostas, dois projetos de lei e duas propostas de emenda à Constituição, que limitam os poderes e os abusos do Supremo Tribunal Federal. E leia aqui comigo o que a colunista Bela Megalha diz. Ela diz que os parlamentares que estão sendo foco de especial atenção são aqueles com processos e andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso foi o que escreveu aí a colunista Bela Megalha, do jornal O Globo, deixando claro que o Supremo estaria se preparando para retalhar os deputados federais. E aí, em menos de uma semana, a resposta do Supremo começou. O deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Novo pelo Rio Grande do Sul, anunciou nesta semana, no dia 15, nas suas redes sociais, que o ministro Flávio Dino abriu um inquérito criminal contra ele e determinou que ele prestasse um depoimento à Polícia Federal. Em seguida, a gente vai ver um vídeo do Marcel falando sobre isso. O inquérito não investiga a corrupção, não investiga desvio de recursos pelo Marcel, de emendas parlamentares, não investiga lavagem de dinheiro ou organização criminosa. Não, porque se fosse isso tudo, o Supremo está arquivando em bloco, em massa, as investigações, os inquéritos, as acusações por corrupção. Nisso, o Supremo está protegendo os grandes poderosos. Nada disso. Em vez disso, o Flávio Dino busca apurar declarações feitas pelo Marcel. Onde? Na tribuna da Câmara dos Deputados, que é o lugar mais sagrado, mais protegido para falar em todo o Brasil. Em todo o Brasil. O lugar mais protegido. Por quê? Porque a função central do parlamento é parlar, é falar. E existe uma proteção constitucional muito especial para a fala parlamentar e mais ainda na tribuna, para que ele seja livre, para nos representar e acusar abusos, crimes que possam estar acontecendo. No dia 14 de agosto, em um discurso acalorado, característico do Marcel Van Hatten, um dos mais ardorosos defensores das nossas liberdades constitucionais, o deputado chamou o delegado federal Fábio Schorr, da Polícia Federal, de abusador de autoridade. O Fábio Schorr conduz investigações, a mano de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Envolvidas essas investigações, conduzidas pelo Fábio Schorr, em episódios controversos, como a prisão ilegal do Felipe Martins. O Flávio Dino justificou o inquérito, alegando que Marcel ultrapassou as fronteiras da imunidade parlamentar. Gente, essa expressão resume a gravidade do caso. A Constituição não admite qualquer fronteira para a imunidade parlamentar. O artigo 53 da Constituição é explícito. Ele fala, Esse texto não faz distinções. São quaisquer opiniões, não apenas as que agradam ao ministro Flávio Dino ou ao Alexandre de Moraes. E se há abusos, isso pode ser objeto até de controvérsias. Eles podem e devem ser analisados, discutidos e denunciados justamente por quem? Pelos parlamentares. Afinal de contas, cabe ao Congresso fiscalizar os outros poderes. A atuação não só do Executivo, do governo, mas também do Judiciário. E eventuais abusos têm que ser denunciados com coragem pelos parlamentares. E para isso eles precisam contar com a segurança que a Constituição dá para eles. Ou aparentava lhes dá. É um pouco parecido com a proteção que existia para a minha função de promotor. Essa função tem uma proteção. Você não pode ser retalhado por você oferecer uma acusação criminal contra um corrupto, contra um poderoso. Nos Estados Unidos, inclusive, existe uma imunidade para proteger o promotor. E aqui no Brasil também existia. Até a gente acusar Lula. E aí eu fui responsabilizado civilmente, fui condenado a pagar uma indenização por eu ter feito o meu trabalho e ter acusado Luiz Inácio Lula da Silva numa violação grave que depois se agravou quando eles aparelharam o CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, para permitir retaliações contra promotores e juízes. E agora, da mesma forma, eles estão relativizando essa proteção que não é do parlamentar, é de todos nós, é da sociedade. Da mesma forma como você protege o promotor para ele poder oferecer acusações embasadas contra corruptos, senão ele não vai fazer o trabalho dele, você tem que fazer uma proteção para o parlamentar para que ele possa fazer a sua função de modo adequado. O STF não tem direito de relativizar o que a Constituição não relativiza. A imunidade parlamentar, ela cobre até mesmo ofensas e crimes. Isso não sou eu quem diz, é todo mundo que estuda que diz, todo mundo que fala sobre imunidade parlamentar, qualquer livro de direito constitucional fala isso. Uma proteção como essas, que não inclui uma possibilidade de uma responsabilização criminal, seria inútil. Nós precisamos dessa proteção. Processar parlamentares por injúria, calúnia ou difamação anularia o propósito dessa imunidade, dessa proteção parlamentar. Seria tão sem valor quanto as cópias da Constituição lá do gabinete do ministro Alexandre Moraes. A ideia de que a imunidade parlamentar não abrange ofensas ou crimes só pode ser defendida por quem renunciou ao bom senso em favor da ideologia. Ademais, o discurso do Marcelo foi proferido na tribuna da Câmara, um espaço sagrado, em qualquer democracia madura, em que até mesmo o STF, em decisões passadas, evitava interferir. E mais ainda, ele está acusando uma coisa que várias pessoas estão acusando, abusos praticados por ordem do Supremo Tribunal Federal. E vários desses abusos estão aí demonstrados. Nós fizemos notícias crimes para o Procurador-Geral da República. Gente, isso tudo é o absurdo do absurdo do absurdo. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. O discurso do deputado é público, é gravado, está divulgado nas redes sociais e o seu teor não foi negado pelo Marcelo Van Hatten. Qual seria, então, o motivo para abrir uma investigação? O único propósito aparente é constranger e perseguir judicialmente um parlamentar que está incomodando o sistema. Essa é a grande verdade. A contradição é ainda mais evitente quando a gente compara essa atuação do Flávio Dino, mandando instalar uma investigação contra o Marcelo com uma decisão recente do Flávio Dino que eu vou mostrar para você e que você vai achar uma história ainda toda mais ainda absurda. Mas antes, acompanhe aqui comigo a reação do Marcelo Van Hatten que eu prometi para mostrar para você. Vou mostrar a reação do Marcelo Van Hatten a todo esse absurdo num discurso dele. Acompanhe aqui. O inquérito e, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso ao ver que eu estava a partir daquele momento intimado de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator desse caso no STF. E que já foi deputado federal. Já foi senador. Sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas, Flávio Dino, ministro do STF, diz ele que em tese em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar. E, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde. Um bandido de bandido. Porque é isso que um policial federal é. Ao atuar à margem da lei, como faz, sim, Fábio Alvarez Chor, que cria, sim, relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino. É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é. Nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Deve ser, né? Afinal de contas, Flávio Dino, comunista, ele deve estar baseado na Coreia do Norte, na China, em algum outro lugar. Agora, imagine o seguinte, se na Lava Jato nós tivéssemos instaurado a investigação contra os parlamentares luristas, o pessoal da esquerda que ficava dizendo que a Lava Jato abusava de autoridade, ficavam nos criticando, ficavam nos xingando. Se a gente tivesse instaurado investigação e inquérito contra eles, diriam, ditadores, autoritários, a imprensa estaria gritando, os advogados estariam gritando, a Lava Jato é autoritária, totalitária. Mas aí vem o Supremo e eles passam um pano. Que vergonha em advogados, que vergonha em imprensa. O que está acontecendo, o que o Flávio Dino está fazendo é um grande de um abuso de autoridade ao instaurar essa investigação contra o Marcelo Van Hatt. Isso é absurdo. E a contradição é maior ainda quando você olha para o Flávio Dino e olha para o fato de que ele atuou num outro caso agora recente que eu vou mostrar para vocês. E nesse caso, o Flávio Dino disse que as expressões nazista, fascista, xingar alguém de nazista e fascista nem crime era quando ele estava julgando uma injúria cometida por José Neto do PP de Goiás contra o Gustavo Gair. Aí quando é contra alguém de direita, aí não tem problema xingar de nazista, de fascista, é isso? Dá uma olhadinha aí no trecho em que isso aconteceu, em que esse xingamento aconteceu. Acompanha aí comigo que eu vou mostrar para você. Eu não tenho inimigos da política. Eu tenho adversários idiotas, fascistas, nazistas e esse Gustavo Gair. Isso é a pior espécie que tem. Nazista, fascista, o cara que foi lá em Brasília bater numa enfermeira lá, eu não tenho o menor respeito. Ele bateu numa enfermeira? Bateu numa enfermeira, em frente do Congresso Nacional. E se ele fosse homem, Gustavo Gair, ele vinha aqui debater comigo aqui. Se ele fosse homem. Gente, olha isso aí. O José Neto aí do PP, ele xingou Gustavo Gair de nazista e de fascista. Aí para o Dino, nazista, chamada de nazista, é aceitável quando ofendido é de direita. Dá uma olhadinha como que o Dino tentou justificar isso. Acompanhe aí o voto do Dino em relação a esse xingamento. Aí se vamos falar de justiça, senhores parlamentares, vamos falar de justiça, de parcialidade. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia e júria de formação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Gente, é surreal. O mesmo Dino que admite chamar o Gair de fascista, de nazista, diz que chamar de abusador de autoridade não é aceitável aí. Mesmo sendo dito isso por um deputado federal que tem imunidade material e quando essa fala é embasada em fatos comprovados e feita na tribuna da Câmara. O mesmo ministro que não considera ofensas nazista ou fascista como ofensas, como crimes, conseguiu condenar o influenciador monarque a um ano e dois meses de prisão por ter chamado ele de gordola. Gente, a seletividade é clara. Se a fala vem de um aliado, aí é tolerada. Se vem de um adversário, aí é punida. É o que se fez mais uma vez agora no caso de Marcel Van Hatten. Não é sobre o que se fala, mas é sobre quem fala. Como eu já expliquei em outros textos e outros vídeos que eu fiz aqui para vocês, e a situação se torna ainda mais vergonhosa quando se descobre que o Marcel foi relator da PEC 8 de 2021 aprovada na CCJ que é objetivo a limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo e faz parte daquele pacote anti-ativismo judicial do STF. A mensagem transmitida pela colunista do Globo, a Bela Megali, que eu mostrei para vocês ali no começo, vou colocar aqui na tela de novo, essa mensagem aqui transmitida pela Bela Megali se concretizou. O Marcel, um crítico veemente dos abusos do Supremo, relatou uma proposta que restringe o poder dos ministros e poucos dias depois o que acontece? Ele se torna alvo de um inquérito sigiloso por declarações feitas na tribuna contra um delegado que executa ordens demorais que muitas vezes pessoas, não só o Marcel, consideram que são abusos de autoridade. E por que isso que eu estou falando para vocês é uma humilhação para o Congresso? Porque a tribuna é o lugar mais sagrado para parlar a função central do Congresso protegida pela Constituição, porque ao buscar punir um parlamentar para fazer a sua função, Dino está agindo não contra o Marcel, mas contra todo o Congresso, porque isso é uma humilhação para quem está na chefia do poder, para Pacheco e também para o presidente da Câmara, para o Lira, porque o Supremo está mostrando que não há tripartição de poderes. Há o Supremo e há dois poderes subalternos e que ele é que é Supremo e que ele é quem manda, porque isso não é só uma ofensa contra os poderes, porque isso é uma ofensa mágica contra toda a população, porque isso ofende a Constituição. Gente, não é o fim de Marcel, não é o fim da imunidade parlamentar, é o fim da democracia. E se você concorda com isso, eu quero convidar você para apoiar o trabalho do jornal... É isso aí, meu povo, loucura total, desespero total dos caras e estão a cada dia que passa dando aqueles tiros nos próprios pés. Cada dia que passa eles estão se jogando no buraco e a gente está aqui assistindo e esperando em que em algum momento alguma coisa possa ser feita, porque o cara, o Van Hatten, ele pode falar o que ele quiser enquanto ele for deputado, ele está representando a voz do povo. Falar, falar, não está cometendo crime, não pode vir alguém e querer condená-lo, julgá-lo por isso. E não é só condená-lo e julgá-lo de palavras, não pode. Está errado, esperamos que o Senado e os deputados enxerguem isso, porque lá na frente vai dar rum para todo mundo. Eu tenho certeza de que os senadores e deputados eles têm essa noção, de que em algum momento isso aí, essa corda, esse negócio vai chegar em todos eles, em algum momento da história, se nada for feito. Eu acredito que algo será feito. Acredito que vai haver um freio, principalmente com a chegada do homem laranja, contribui de alguma forma, de alguma maneira, isso aí vai ter algum tipo de contribuição. Eu estou crente nessa ideia, acredito que a gente vai ter uma uma reviravolta gigantesca a partir do ano que vem. Mas não vai ser só isso, isso vai só contribuir, vai ser algo que vai ajudar o comunista, graças a Deus, que o vingador mais forte aí, como ele se autointitulou, cristão e comunista, graças a Deus, são as palavras de clave, né? Palavras que não batem. Ontem, ou antes de ontem, o Barbudinho falando que ele não é comunista, está mudando o discurso. O Barbudinho é um dos mentirosos mais ferrenhos que a gente já viu na política brasileira, né? E eu não consigo entender como que a turma dele não deixa de fazer o L vendo ele mentindo do jeito que ele mente. É inacreditável. E olha aqui os movimentos, olha o movimento, ó, movimento negro se une contra Aniele Franklin. Então, eles estão dizendo que, olha, o assédio, ele pode, segundo eles, né? Abre aspas, mas só pode se for feito por um ministro que é do nosso lado e que também é negro. É o que eles estão deixando bem claro, né? Que eles estão se unindo contra a Aniele que fez uma denúncia de assédio contra o ministro, ex-ministro, que não é só uma denunção, várias denúncias. O pessoal está unindo contra ela, eles estão deixando o recado de que, poxa, pode. Agora, se fosse de direita, não poderia. Aí era independente de cor, né? Seria independente de cor. Mas, como é da turminha deles, pode. então, não se trata do crime, se trata do lado. Se a pessoa estiver do lado que eles acham que é o certo, pode fazer tudo. Infelizmente, é o nível que o Brasil chegou, né? Justiça nega pedido de campanha de Guilherme Boulos para censurar a pesquisa. Ah, não acredito. O cara então queria censurar a pesquisa do data. Eu já não acredito. Ele queria que a pesquisa fosse censurada. Não são autoritários, né? Os pessoal aí são democráticos. O pessoal da democracia. matando viveu de ouro churrasco de família. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Pior que não, né? STF forma a maioria para proibir revistas íntimas em presídio. Ai, piada, né? Por que que eles não se unem, reúnem maioria para proibir celular? Ah, mas já é proibido. Se fosse proibido não entrava, né, gente? Se fosse proibido não entrava. Como que você proíbe a entrada do churulá lá dentro? Derrubar o sinal. É só derrubar o sinal porque os caras, alguém vai se corromper, alguém vai vender, acabou com o sinal, acabou, gente, acabou, aí vai parar esses chefão que estão lá dentro mandando fazer coisas aqui fora. Simples assim, né? Era só derrubar o sinal ali na região, na redondeza ali, somente ali na redondeza estaria tudo certo, não aconteceria mais essas coisas. e a mídia brasileira, a mídia americana, né? Estão em desespero lá, parece que tem alguma coisa escondida, parece que tem alguma carta, alguma parada lá que pode ser aberta e eles estão com muito medo do homem de laranja vencer. E por causa disso, por causa disso, pelo que a gente vê nos colégios eleitorais, o homem de laranja ganha, né? Mas o medo que eu tô do golpe, famoso golpe do Barbudinho, tô acreditando que os caras vão dar o golpe. O golpe mesmo, o mesmo estilo, né? Tô desconfiando, por mais que lá é bem mais claro que aqui a desconfiança tá bem grande, vamos torcer pra que não, porque se os colégios lá já mostram a vitória do cara, dificilmente isso é revestido, faltando 15 dias, né, gente? Muito difícil, muito, em 15 dias você virar um jogo desse é quase impossível. Eu acharia que aqui no Brasil deveria ser do mesmo jeito que lá, né? Quem colocou o barbudinho? Os caras que não produzem nada, sem querer desmerecer ninguém, os estados que não os estados que produzem e tem o PIB alto, né? Que ajuda bastante aí o país por causa do outro lado lá que não faz nada, tem que aceitar essa bagaceira aí. tchau,